Boa sorte. Tem um dia em que é preciso escolher Dar pra frente sem olhar pra trás Sempre é fácil, isso é pra valer Tem um dia em que é preciso escolher Tem um dia em que é preciso saber Fazer o melhor acontecer Tem um dia em que é preciso escolher